Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Ninguém da diretoria me atende. Eu não faço parte da diretoria, não. Eu sei disso. Deixa eu ver que for tudo. Ninguém me atende, Mário Alves. Ninguém. Porque eu estou lá abrindo. Eu estou no lado da torcida, estou no lado do sócio e da torcida. Eu sou torcedor. Eu sou idêntico. Eu sei disso, seu moço. Mas a gente tenta fazer, tem hora, uma ação com melhor das intenções. Só tem que der o errado. E para reverter isso, está na mão do que o outro. Não, não é assim, não. Não é assim, não. Eu posso ser uma punição violenta para mim dos sócios que vão... Não vai, não. Não vai. O senhor vai sair de vilão... O senhor vai sair de vilão... Tem sócio que não quer renunciar. Quer que eu renuncie. Não. O senhor vai sair de vilão que não quer. E agora? Qual que é? O senhor vai sair de vilão para o meu fim, meu amor. Você deu uma casinha no lado certo. Você quer que renuncie? Eu também gostaria de renunciar. Renuncia. Eu gostaria. Eu não vou de volta. Eu não vou de volta. Eu não vou de volta. Mas eu não posso renunciar porque tem outro lado também. O torcedor o quê? O torcedor o quê? O torcedor o voto pela primeira vez na história do Vasco. Hã? Pela primeira vez na história do Vasco. Qual eleição que foi mais sócio? No dia sete ou no dia quatorze? O sócio que eles querem que seja respeitado o voto dele. Que dia que foi? O dia sete ou dia quatorze que teve mais quoro? Olha, a eleição não valeu o dia quatorze. O dia sete não valeu os eleições. Não. O dia sete teve muito mais quoro, seu amor. Não tem nada a ver quoro. Não tem nada a ver quoro. Não tem nada a ver quoro. O Vasco está faltando a eleição. Está faltando paz. Não existe. Está faltando paz. Enquanto não tiver isso, não vai ouvir. Não vai ouvir. Vou ouvir live. Está na sua mão. Está na sua mão errada. Esses caras falam o que falam. Eu ouço, tem pessoas que dizem, não atende o telefone, não fala com ninguém. Eu sei, senhor. Então é o seguinte, há uma marca muito grande por aí, correndo aí. E muita gente, muita gente está faturando em cima do Vasco. Eu sei disso, meu. Muita gente, muita gente que tem de YouTube no Vasco, só faturando em cima do Vasco. Eu sei. Fala mal hoje, não é uma milha. Está porrada uma milha. O problema não é YouTube, não. Eu estou aqui em Minas Gerais. Sabe o que está acontecendo? No mundo, o senhor já tem uma certa idade e eu tenho 47 anos. Hoje, as coisas nunca ficaram escondidas. Mas hoje, está tudo claro. Essa eleição foi filmada o tempo todo. Então nós vimos a sacanagem que foi do dia 7. Ela quase terminando. Não foi de sacanagem nenhuma, rapaz. Foi? Todo mundo viu. Tem filmagem. Pega aí, Tiago. Eu ouvi que a seleção até de outro lugar. Só que ela... Por que que eu... A justiça mandou cancelar, ela tem que cancelar. A justiça que manda. A justiça. A justiça. Eu limito nela. Ela não é justa. 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 Obrigado.